Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Foi divulgado nesta terça-feira, 3 de julho, o resultado oficial da votação da Consulta Popular 2018, realizado em 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que representam os 467 municípios do Estado. Em TAPs, a votação superou as expectativas, com o maior número de participação de votos da população em comparação com os anos anteriores. Realmente, ontem nós tivemos a finalização e divulgação do processo da Consulta Popular deste ano, e com a grata satisfação de termos escolhido, e muito bem, as nossas demandas, com uma votação expressiva, com votos vários de 2.552 tapenses. Espetacular. O Ergis puxou esta votação de forma espetacular. 1.227 votos. E não só aqui, mas como em toda a região, me parece que não votaram só no município de Chuvisca. Os demais, todos eles tiveram votação para o Ergis, que leva 520 mil. Como é que funciona? Vamos supor uma verba de 800 mil que vem para a região. Como é que ela funciona agora para vir, por exemplo, à área da segurança pública? Bem, aí vai ser negociado com os demais municípios. O que vai acontecer? Haverá uma reunião com o Corede, com os responsáveis na área de segurança, o major Marcelo e a doutora Fabiane, mais o coordenador da Polícia Civil na região, para vir decidir o que vai ser destinado a cada município. Por quê? Segurança Pública em TAPS foi a terceira mais votada, 460 votos. 18% dos tapenses votaram nela. A UERGIS foi 48%, a saúde foi 23%. A agricultura familiar teve 170 votos e foi 6,63%. E a educação, 13,64%, com 93 votos. Saúde, provavelmente, nós vamos conversar com o pessoal de Camacuã e São Jerônimo, que são os dois hospitais regionais. Deve ser rateado aí essa verba de 866 mil. Segurança, o 693 mil também será dividido. E aí nós vamos... No ano passado veio uma viatura para a Brigada Militar e esse ano nós queríamos uma viatura para a Polícia Civil. Esse era o pleito da delegada, uma viatura para a Polícia Civil. Vamos ver se conseguimos. Tudo é negociável. Educação também. Se todos os municípios fizeram votação, nós vamos dividir. E a agricultura familiar da mesma forma. Semana que vem deve haver uma reunião em Butiá, para a prestação de contas. E lá nós vamos também pleitear esses recursos para cada seu município. Cada um vai puxar a sua votação. Como o Tato ficou em primeiro, em toda a região, entre todos os 17, nós temos o poder de barganha. Então, sempre é votado no ano e o recurso vem no ano seguinte. E quando é que tem a definição já dos projetos? Bom, vamos saber que é o seguinte, vem uma viatura para a Polícia Civil, a agricultura familiar vai usar tanto em tal lugar, o ERGS já vai ter... vai depender de cada um agora ou passa... ou isso é centralizado pelo Corede? É centralizado pelo Corede e deve ser até novembro, por aí, deve ter a definição, porque os projetos têm que ser propostos até dezembro, para janeiro entrar na previsão do governo.